Música Bola disputada no meio, vai embora o ABC Abriu do lado esquerdo a chegada do Michael, o Michael Douglas foi pra cima, pode pintar o gol, bateu! GOOOOOOOL! É do ABC, Michael Douglas! Aos 14 minutos do primeiro tempo, ele entrou pelo lado esquerdo, vinha bussando o jogo desde o início, Michael Douglas! Olha a jogada trabalhada mais uma vez, como ela veio do lado direito pro lado esquerdo, insistindo no alvinegro, ele veio entrando de mansinho, o Michael Douglas, nas costas ali da defesa do globo, foi pra cima e carou a marcação, fez uma fita bonita e definiu pro fundo do globo! Marcos Antônio, fez cruzamento pra o Alisson, a bola vem cruzada, vai pintar o segundo gol! GOOOOOOOL! É do ABC, William! Mais uma jogada pelo lado direito, a bola veio cruzada, o Alisson chegou aí, o Marcos Antônio, com uma sonha, o Alisson, ele ajeita pra chegada do William Nissette e marcar o segundo gol do ABC! No fimzinho do primeiro tempo, aí o Alisson, servindo de Gasson, aliás, Daniel, uma das características do Alisson na sua carreira é também ser Gasson, ele faz muitos gols, mas também é campeão em assistência!